Olá amigos da NET MÁGICAS e vamos para mais um lançamento sensacional aqui na NET MÁGICAS e hoje eu vou mostrar para vocês a corda encantada versão salão, esse aqui é um produto de fabricação do meu grande amigo Robert, da Robert Magic e isso que é a criação dele, na verdade uma adaptação dele de um número já existente para close up e agora na sua versão para salão, o efeito é sensacional. Bom, para essa mágica eu preciso de três cordinhas, uma, duas, três, uma, duas, três, cordinhas, uma cordinha, duas cordinhas, três cordinhas, vou usar apenas duas delas e vocês sabem qual a maneira mais rápida de juntar duas cordas sem fazer um nó e sem usar super bonder por exemplo, basta usar um pouquinho de saliva, aqui nessa ponta aqui, observe, e aí temos apenas uma única corda, esse é corda encantada versão para salão, mais um lançamento sensacional aqui na NET MÁGICAS, se você não curtiu o nosso vídeo, já curte o nosso vídeo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que logo traremos mais lançamentos sensacionais como esse daqui. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri